Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de Resident Evil 4 Remake no Playstation 4, exatamente. A gente tem tido aí vários comentários na internet citando que esse, que é o console mais antigo a receber o Resident Evil 4 Remake, estaria estragando as versões de Playstation 5 e Xbox Series X, e inclusive estaria com vários e vários problemas, quase que injogável. É claro que muitas coisas que eu irei falar aqui, eu sou limitado por análise, por embargo a citar. Muitas das minhas opiniões podem ser entendidas de uma forma um pouco não tão clara, por causa das limitações de embargo que eu tenho. Mas eu irei trazer aqui uma opinião sincera, de gamer, e inclusive vou me colocar na pele daqueles que não tem um Playstation 5 e um Xbox Series X. Por que? Querendo ou não, essa é a grande verdade. Quem está jogando ou quem vai jogar no PS4, não está escolhendo jogar. Está fazendo porque é onde ele tem possibilidade de jogar. E nessa hora eu acho que precisa sim ter empatia para com essas pessoas. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com vídeo para ninguém. Então bora lá! Bem meus amigos, dia passa, dia vem, dia de todo dia, a gente tem é claro um novo lançamento que acaba chegando também no Playstation 4, às vezes também no Xbox One. Infelizmente não é o caso do nosso Resident Evil 4 Remake, porque ele não chega no Xbox One, mas felizmente chega no PS4. Já é uma vitória, não é vitória completa, mas já é vitória. E quase sempre quando está acontecido isso, de jogos a cross-gen, a gente vê uma quantidade enorme de reclamações. Seja da comunidade que tem já o console de nova geração, dizendo que o jogo poderia estar muito melhor e não estar por causa do Playstation 4. Ou seja, é claro, de uma parcela que está no PS4 que diz que o jogo não está tão bom quanto no PS5. E para essas duas parcelas, a gente tem uma resposta. A galera do PS5, eu acho que em alguns momentos ela tem que deixar de ser um pouco egoísta. Eu sei, você comprou um console muito caro para jogar os jogos muito bem jogados, mas eu vou ser bem sincero com você. O jogo está rodando de forma estável, está rodando muito bem, ainda vamos ter algumas atualizações de lançamento. Eu acho que você não tem o porquê de reclamar. A galera que está no PS4 e está reclamando que o jogo não roda como no PS5, aí eu também tenho que falar algumas verdades. Você não pode pedir para um Golf rodar igual uma Ferrari. O Golf vai rodar bem nas capacidades dele. Se ele for um Golf tunado e tudo mais, que beleza, ele vai rodar muito bem, como no caso do PS4 Pro. Mas ele vai continuar não rodando como uma Ferrari. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas é claro, a gente teve várias e várias análises aí, citando algumas questões. Como aspecto fragmentado do cabelo do Leon, falta de colisão com as folhas e a falta de sombra projetada em alguns momentos também. Foram alguns pontos que chamaram a atenção de grande parte da comunidade. E ainda é claro, várias e várias pessoas citando que o jogo teria uma taxa de FPS aquém do esperado. Algumas pessoas citando que no modo de desempenho do PS4 Pro, eles esperavam 60 FPS travado. Outras pessoas citando que esperavam uma melhor resolução. No caso do PS4 FAT, a gente teve o problema de um 900p, né? E aí muita gente achou ruim que o jogo não está chegando nem no 1080. E a gente tem que lembrar, é claro, que um jogo em pleno 2023, ele vai ter algumas limitações em um hardware de 2013. Inclusive, eu desafio grande parte de vocês aí a pegar uma placa de vídeo da época de 2013. Não uma top de linha, porque a top de linha já é mais forte que o PS4 e do que o Xbox One. Mas pega uma placa aí mediana pra cima e tentar rodar o Resident Evil 4 Remake nessa placa. Vocês vão ver que vocês vão ter uma bela surpresa, porque o jogo vai estar ridiculamente mal otimizado. Essa é a grande realidade. Vamos falar também um pouco aqui do Xbox Series S, né? Eu achei interessante também como eles conseguiram fazer um port. Ficou até interessante, ficou bom. Não estava péssimo, não estava péssimo. Não alcança também aquilo que a gente tem no Xbox Series X e a gente tem no PS5. Fica aquém do esperado, vamos dizer, caso a gente compare com essas plataformas. Mas eu também achei uma performance bastante sólida. Vamos lá então. Qual que é a minha concepção de toda essa grande merda que está sendo jogada no ventilador? O PS4 Pro e o PS4 Fat, eles entregam aquilo que eles conseguem. Essa é a grande verdade. Eles entregam aquilo que eles conseguem. Mas, caso tivesse sido mais otimizado para eles, eles conseguiriam entregar coisa melhor. E eu falo isso de peito cheio, de peito aberto. Porque a gente tem resultados muito grandes e muito satisfatórios nessas duas plataformas. Tanto no PS4 Pro, quanto no PS4 Fat. Quando a gente pega e lembra de jogos como Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, em questão de mundo aberto, ele é infinitamente maior do que Resident Evil 4 Remake. Red Dead Redemption 2 entrega gráficos maravilhosos. Red Dead Redemption 2 é um jogo só da geração passada. Então, toda empresa que tentar utilizar da desculpa de que o jogo está cagado no PS5. Ou então o jogo não está bem feito no PS4 porque ele é cross-gen. Eu vou sempre falar, e Red Dead Redemption 2? E The Last of Us Part 2? E agora, a gente tem um jogo de cross-gen e God of War Ragnarok. Ou Ragnarok. Então, vocês entendem onde eu quero chegar? Tem gente aí do PS5 puto que o jogo saiu no PS4 e, segundo eles, o jogo está feio no PS5 por causa do PS4. E tem gente que está puta porque diz que o jogo está muito bom no PS5, mas está muito ruim no PS4. E nessas horas, vocês têm que parar de se atacar um pouco e cobrar mais da desenvolvedora. Por quê? A Rockstar conseguiu fazer um Red Dead Redemption 2 rodando perfeitamente no PS4. Será que se a Capcom não tivesse focado, ela não poderia tirar um pouquinho mais? É claro que ela poderia ter tirado um pouquinho mais. É claro que o jogo poderia estar mais otimizado no PS4 FAT, que é onde eu acredito que está com mais problemas. É onde a resolução está mais baixa. É onde a gente poderia ter, então, talvez, alguns detalhes ali corrigidos. Para mim, a versão mais problemática é a do PS4 FAT e a do PS4 Slim. A versão do PS4 Pro, ela entrega muito. Essa é a minha opinião. A gente está falando de um rádio 2016, né? Que utiliza uma tecnologia antiga, que é a tecnologia Jaguar. Ela entrega muito. Essa é a grande realidade. Não chega perto do que os consoles de nova geração conseguem. Entrega menos do que o Xbox Series S, mas já faz bastante. Ele já faz bastante. O jogo em si, ele está funcionando perfeitamente. Quem tiver o privilégio de poder trazer uma análise 100% feita no PS4, coisa que eu não fiz, a minha análise foi baseada no hardware mais potente, no PlayStation 5, e eu não tenho o direito de fazer uma outra análise focada somente no PS4, mas quem tiver esse poder, que já tiver jogado o jogo e não tenha, é claro, feito uma análise prévia no PS5, vai conseguir falar que vocês vão conseguir, sim, ter uma experiência agradabilíssima. E ouso citar uma coisa, muito parecida com a experiência que vocês tiveram no Resident Evil 2 Remake no Resident Evil 3, que você pode falar mal pra caramba no Resident Evil 3 Remake, mas em questão técnica, ele te entrega algo muito bom. Então, sim, você vai ter uma experiência muito parecida, tirando, é claro, o fato de resolução e de alguns pequenos detalhes. Por quê? Porque a gente está falando de um mundo mais aberto do que o do Resident Evil 2. O mundo de Resident Evil 2, ele é muito mais fechado, e por ele ser mais fechado, ele exige menos do hardware. Então, é claro, quando você está no mundo de Resident Evil 4 Remake, que é muito mais amplo, né, você tem áreas muito mais amplas, isso exige muito mais pré-renderização, exige muito mais do hardware. E como exige mais do hardware, você tem um hardware mais antigo, menos potente, tendo que trabalhar muito mais forte para conseguir entregar um resultado parecido com aquilo que ele entregou no jogo que era muito mais fechado. Entenderam onde eu quero chegar? Então, deixando aqui claro, em geral, o Resident Evil 4, pelo menos inicialmente, a versão que a gente jogou, não a versão de atualização Day One, em alguns momentos ele pode até parecer ser um pouco menos bonito que o Resident Evil 2 Remake. Por quê? Por causa desse mundo amplo que a gente tem no Resident Evil 4, mas, como eu disse também, a gente vai ter, é claro, algumas correções que talvez deixe isso aí mais bonito. Só que, da mesma forma que eu disse, até no PS5 ele vai parecer ser um pouco menos bonito. Até no PS5. Imagina, então, no PS4. Entende onde eu quero chegar? A minha posição em toda essa treta é que eu sou muito favorável ao jogo ter saído no PS4, porque isso daí permite que milhares e milhares de jogadores joguem o game, coisa que eles não poderiam, porque talvez eles não tenham dinheiro para comprar um PS5 agora. E eu acho que a galera do PS5 tem que se contentar a jogar a melhor versão de console agora. Simples assim. Você para de birra. Tu tá jogando a melhor versão do jogo para os consoles nesse exato momento. E com certeza vocês ainda vão jogar uma melhor do que a que eu joguei. Por quê? Porque eu joguei sem atualizações. Então, vocês têm que levantar a mão pro céu, agradecer a Deus de ter permitido vocês terem o PS5, e a galera do PS4 tem que ficar contente de poder ainda jogar no PS4 um jogo de lançamento de 2023. E saiba, infelizmente, esse daí vai ser um dos últimos que eles vão conseguir jogar. Depois disso aqui, tem a grande maioria dos jogos que vai sair somente para Playstation 5 e Xbox Series X e S. E aí, ao contrário de vocês reclamarem que o jogo tá menos bonito que vocês achavam, vocês vão acabar não podendo jogar é nada. Essa é a grande realidade. Então, vamos balancear isso daí. Eu sou favorável que o jogo saia em Core Gen, e também sou favorável que o jogo saia bonito em todas as plataformas. Essa é a grande realidade. Mas, é claro, quem tá no PS4 não pode achar que é obrigatório que o jogo saia com a mesma fidelidade que saiu no PS5, porque é impossível. É questão de hardware. Hardware incompatível. O hardware do PS5 é muito mais forte do que o hardware do PS4, e não tem mais conversa em relação a isso. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito desse tema. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou do Gengar. Aquele abraço. E fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.